Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Após 12 dias de paralisação, os professores decidem em assembleia nessa sexta-feira, 11 de setembro, os rumos do movimento. A previsão inicial do CEPERS era encerrar a paralisação hoje e retomar as aulas na próxima segunda-feira. A decisão, porém, deve ser tomada no encontro que deve acontecer nesta tarde. Pela manhã, o Conselho Geral do Sindicato se reúne para avaliar a situação. Segundo a vice-presidente do CEPERS, Solange Carvalho, a categoria vai continuar a luta pela derrubada dos projetos do ajuste fiscal que estão na Assembleia e hoje devem deliberar sobre o assunto. Já os policiais civis e agentes penitenciários prometem retornar ao trabalho normalmente no fim dessa sexta-feira. Ainda assim, irão manter a operação padrão e voltam a se reunir para avaliar a situação na terça-feira, 15 de setembro. Ainda assim, irão manter a operação padrão e voltam a se reunir para avaliar a situação.